MÚSICA Preparem-se, cavalheiros. Extramatilário. Temos que achar um espésimo vivo. Um filme que vai envolver você aos poucos. Até você cair na rede. Jeff Daniels e John Candy. Em uma produção de Arrepiar de Steven Spielberg. Aracnofobia. No Festival Hora do Espanto. Sexta, 28 de outubro, às 22 horas. No TCM.